Fala meu povo, Deus do céu, o que foi isso no Maracanã hoje? O Fluminense parecia um rolo compressor, um, dois, três, quatro a zero, em cima do Corinthians, e olha que eu a certa altura achei que seria até mais. Mas olha, você já se inscreveu aí no canal do Benja? Se inscreve aí, é um clique só, já deu o seu like, ativa o sininho para receber todas as mensagens aí na hora, todos os posts na hora, e compartilha com seus amigos. Olha, começou o jogo, primeiro tempo, foi uma desgraça para o Corinthians, uma desgraça, e aí eu vejo muito o torcedor do Corinthians falar o seguinte, pô Benja, o jogo é na terça, hoje tudo bem, cada um é cada um, eu respeito, a opinião, cada um tem uma visão de futebol, cada um tem uma opinião, eu discordo, terça é o jogo, é contra o Boca, pô, mas tomou 4 a 0 do Fluminense, mas um 4 a 0, ainda assim, fosse aquele 4 a 0 que você falou, olha, foi 4 a 0, mas não retratou bem o que foi o jogo, Corinthians brigou, tentou, mas não, o Corinthians não jogou absolutamente nada, pô, Benja, mas é um time todo remendado, é verdade, é um time todo remendado, mas um time que tinha Bambu, Xavier e Cantijo, a gente já não dá para esperar algum milagre, e tinha mais uma molecada, o Biro, o primeiro jogo, tinha o Giovani, é verdade, então tudo bem, mas é o Corinthians, gente, que está em campo, sabe, até quando, tem tudo, tem que passar pano, tem que passar pano, olha aqui, Corinthians fez uma baita partida contra o Santos pela Copa do Brasil, para mim, a melhor partida que eu vi do Corinthians, em 2021 e 2022, os 4 a 0 contra o Santos, aí no sábado, jogou contra o Santos pelo Brasileirão, o jogo foi horroroso, o Corinthians também, no Santos não fez nada, e o Corinthians não fez nada, terça-feira contra o Boca na Arena, 0 a 0, eu ainda vi muita gente me criticar, porque eu falei que o Corinthians não jogou nada, pô, jogou para caramba, jogou aonde, gente, o melhor jogador do Corinthians terça-feira foi o Cássio, que salvou dois gols, que podia ser praticamente a eliminação do Corinthians na Libertadores, e o único que tinha gol, foi o Roger Guedes, que bateu um pênalti, que o goleiro pegou, e hoje contra o Fluminense, com o time remendado, com o time bem desfalcado, mas tomou de 4 a 0 do Corinthians, ah, mas o Boca ontem também tomou de 3 a 0 do Banff na Bombonera, o Boca é o Boca, gente, o Boca decide em casa, terça-feira, o Boca, na vantagem, tem isso aqui de vantagem, o Boca decide em casa, e a gente sabe que jogar contra o Boca na Bombonera nunca é fácil, por mais que esse time do Boca também não veja absolutamente nada, acho ruim pra caramba, mas eu acho preocupante ver esse time do Corinthians jogar assim, o Corinthians jogou uma partida boa e depois joga 10 ruins, 10 ruins, eu não sei quando vai ser a próxima partida boa do Corinthians, espero que seja na terça-feira contra o Boca, e o Fluminense jogou leve, jogou tranquilo, o Fluminense tinha obrigação de ganhar hoje, contra o time todo remendado, Maracanã lotado com a torcida do Fluminense, o Fluminense vivendo um bom momento com o Fernando Diniz, o Fluminense que veio descansado, o Fluminense não jogou essa semana, já não joga na outra também, então o Fluminense veio tranquilão, tranquilão pra jogar, e aí o Fluminense tranquilo contra o Corinthians, que parecia um queijo suíço, um time que não ganhava uma dívida, o time chutou uma bola, o Corinthians chutou uma bola ao gol no começo do primeiro tempo, que o Fábio fez uma defesa importante, o Corinthians não foi mais nada, só que eu não posso criticar, porque os caras ficam falando que eu só critico, que eu só critico, eu tenho que elogiar, eu tenho que elogiar, que empata 0x0 e não dá um chute a gol, eu tenho que elogiar quando pega o Boca, dá um chute a gol só num pênalti perdido e não joga nada, eu tenho que elogiar, aí hoje eu tenho que elogiar que perdeu de 4x0 do Fluminense, que bom, parabéns, que jogão, que maravilha, ah, mas o jogo que vale é terça, é verdade, é verdade, o jogo que vale é terça, mas repito, quem estava em campo hoje era o Corinthians, cara, o futebol mudou muito, meu, há 10, 15 anos atrás, não tinha essa história toda, perdeu, ah não, dane-se, que vale a mais, não, perdeu, perdeu, foi humilhado, goleado, com direito a gol do Fred pra fazer a festa ainda, de tão fácil, repito, de tão fácil que estava o jogo, o Fernandinho deve ter falado, Fred, entra aí que você vai fazer o seu, e fez, golaço, então, cara, olha, eu, o time do Corinthians, ele não me passa confiança alguma, quando ele ganhou de 4x0 do Santos, fez naquela partida, eu falei, putz, eu acho que agora a coisa vai, não foi, depois dos 4x0 do Santos, jogou 3 jogos, depois dos 4x0 do Santos, foram 3 jogos, você sabe quantos gols o Corinthians marcou nos últimos 3 jogos, 0, 0, foram 2 empates e uma derrota, então, eu tenho que elogiar, o que que eu não consigo entender isso, palavra de honra, eu gostaria de entender, o que que eu tenho pra elogiar, então, quem tá me enchendo o saco hoje, porque eu não posso criticar que perdeu pro Fluminense, provavelmente, caso, se o Corinthians não classifica na terça, aí vai ter as críticas retroativas desse sábado e de terça, mas vamos esperar pra ver o que que acontece, e quem sabe, né, não baixe aquele Corinthians dos 4x0 com o Santos, que aquilo sim, foi um belo futebol do Corinthians, beleza? Tamo junto, se inscreve aí no canal do Benja, pô!